O Exército está pronto para qualquer ameaça. Edson Pujol. Concentrada na região norte do Brasil, a floresta amazônica é uma floresta tropical no bioma Amazônia que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul, que abrange aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados são cobertos pela floresta tropical. A região amazônica brasileira foi novamente palco de críticas e olhares de nações europeias e americanas que vislumbram a intervenção e a internacionalização do bioma, com a desculpa que o governo brasileiro não vem fortalecendo as fiscalizações e combate aos crimes contra a floresta e a fauna amazônica. Nações europeias, como França e Noruega, viram o governo estrangular a corrupção e aumentar a fiscalização de ONGs, que até então tinham compromisso de conservar a floresta local. Porém, apenas se enriqueceram com os investimentos europeus, em troca de vistas grossas às explorações de empresas europeias. Os ataques europeus e também do Canadá fizeram com que as autoridades brasileiras reagissem diante das calúnias e difamações, já que uma possível intervenção internacional de países tendenciosos não poderia ser descartado. O comandante do exército, general Edson Leal Pujol, manifestou a pressa ao governo e deu um recado às nações que ousam desafiar o Brasil durante o Dia do Soldado, dizendo que os soldados brasileiros estão prontos para repelir qualquer tipo de ameaça. Nas palavras de Pujol, aos encaustos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fez colocações importantes e plausíveis sobre as ações que estão ocorrendo na região norte, destacando que há suspeitas de que ONGs estariam por trás dos incêndios a fim de prejudicá-lo. A região norte possui o respeitoso Comando Militar da Amazônia, que abrange quatro estados, compondo-se por unidades altamente estruturadas e formadas pelas tropas mais letais e especializadas em selva do mundo, através do Centro de Instrução de Guerra na Selva. A região do Comando Amazônico contém mais de 18 mil militares de Caxias, sem contar a inúmera estrutura de apoio de artilharia de solo e cavalaria. Sem dúvida, nossos militares do Amazonas estão preparados para guerrear contra qualquer nação. Com toda a certeza, o espírito Caxias está enraizado em cada peito juvenil de nossos militares patriotas, que fazem jus ao símbolo maior desta pátria amada, Brasil. Vem a Construção! Soldado Brasil, auxiliado de construção! Brasil, vem a Construção! Cabo Dourado, auxiliado de instrução! Brasil, vem a Construção! Cabo Brito, auxiliado de instrução! Brasil, vem a Construção! Cabo Costa, auxiliado de instrução! Brasil, vem a Construção! Cabo Vargas, auxiliado de instrução! Brasil, vem a Construção! Subterneite Penelho, Guerreiro de Selva, 4273 Cursos que possui, estágio a resgate contra socorrido Explosivo, desminagem e destruição Infantaria encoraçada, exército de guerra, Espanha Estágio de caçador, sniper Básico combatente de montanha, Básico combatente de caatinga, Básico combatente de pantanal Trilíngua, inglês, guia, espanhol, cito, francês, mercido Isto só, Brasil! Vem a missão! Existe, seguido! Fora de forma large, que tenhamos uma excelente jornada Vesta manhã Excelente! Excelente! Vamos para a missão!